E aí galerinha do canal Mais Bike, meu celular tá caindo, peraí, 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 ajeitei aqui, ficou bom, ficou bom. Pessoal, agora são 11 horas da noite, sabadão, e eu vou gravar esse bike do inscrito especial, porque a bike e a ciclista é fera demais, bora por na tela pra vocês já verem a máquina, é isso daí. Galera, essa é a bike da Lorena, a Lorena que é bruta demais, é a nossa inscrita mais nova do canal, certo? E ela mandou sua bike toda personalizada, da Moana, que show de bike, Lorena. Lorena, eu já assisti o filme da Moana umas 4 vezes com as minhas filhas, e o meu personagem preferido é o galo. O galo, sem dúvida nenhuma, é sensacional. Galera, uma coisa que vocês já podem ver de cara, de cara, de cara, é que esse freio dianteiro deve ser bom demais. É bruto demais, meu. Bike toda personalizadinha, já vem com a cestinha top, selim rosa, pneu rosa, rodinhas de proteção pra Lorena. Deixa eu passar aqui, tem mais uma foto aqui pra gente ver a relação da bike. E a bike, ela é um por um, a relação dela, porque ela é bruta, essa menina é forte, isso não é peba igual o pai dela não, que o pai dela é peba, e a Lorena vai andar mais do que eles, se preparem, paisão. Galera, bike linda demais, olha lá, tem o Maui, tem a Moana, tem o barquinho, que bike personalizada, muito linda, da Lorena, gente. Vamos ver aqui, opa, pera aí que tem foto especial aqui, olha aí a nossa inscrita, essa é a Lorena, galera, se liga só. Lorena, adorei a tua bike, achei ela linda demais. As minhas filhas se vê, vai querer igual. E vou te falar um negócio pra você, continue pedalando muito, segue o exemplo do teu pai, que teu pai curte bike também, e que logo você vai ser um atleta aí, representando a gente, a gente precisa de mais mulheres, ciclistas, representando a galera no motobike. Lorena, valeu por ter mandado a tua bike, um grande abraço aqui do Daniel, e do canal Mais Bike, valeu, e fique com Deus, e até a próxima, galera. E aí, não esquece não, se você é inscrito no Mais Bike, já sorte o like aí, pra mostrar pra Lorena o tanto que vocês curtiram a bike dela. Valeu, se inscreva, deixa em teus comentários aí, e até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho